Soinhas, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vlog, né? Um vlog que eu apareça. Aqui as coisas estão um pouco bagunçadas, por isso que eu não tô conseguindo filmar. Tô tentando colocar encomenda no correio que correu, não tô conseguindo colocar no daqui. Então eu vou... Hoje eu vou fazer um vlogzinho pra vocês, né? Assim, bem corrido. Leara tá doente, tá com a garganta bem inflamada, ela tá passando a noite com febre. Eu tô... Bem, menstruada. Aqueles dias eu tô com muita cólica. Então se preparem pra um vlog cagado. Só pra não dizer que tá sem, tá? Provavelmente os últimos vlogs do ano, né? Não sei se eu vou filmar mais alguma coisa. Nasceu uma bolinha aqui na minha boca. Tô fazendo recheio de bolo no pote, porque eu fiz o bolo. Já tem mais de um dia. Se eu não fizer os... Botar nos potinhos hoje, é... Ele não vai... Não vai servir mais. Eu não posso jogar fora. Ainda tenho que fazer biscuit hoje pra entregar a cliente. É... Fora aí... Eu vou já já de novo, gente. Só o correio abrir e tentar botar de novo as caixas que eu tenho aqui. Mas como amanhã eu conseguir uma carona pra ir lá pra minha mãe, eu provavelmente vou levar as caixas e vou colocar lá. Já avisei as minhas clientes que vou colocar de lá, né? As caixas, porque tá tenso aqui, gente. Não vou conseguir colocar nada aqui na minha cidade. Então, haja-se a 10 na vida. E... Vou fazer. Eu fiz um recheio de brigadeiro já. Aí aqui tá uma praga de mosca insuportável. Aí eu já fui fazendo, já enrolei no plástico filme. Botei ali em cima pra esfriar. O bolo tá coberto ali, ó. Tá vendo? Tá coberto o bolo. Então, eu já fiz o de brigadeiro. Agora eu vou fazer o de morango. E... Depois o de coco. E eu não tenho muita panela, né? A minha vista, eu tenho quatro panelas. E então eu tô fazendo tudo numa panela só. E é isso, gente. São sete e pouquinho da manhã. Minha área ainda tá dormindo. Bem enjoada, porque... Tá bem fechada a garganta dela. Chega a voz tá diferente. Ela nem água, ela não consegue engolir. Então tá só o vem-vemzinho. Só a varetinha. Ontem ela tava com 38.9 de febre na madrugada. E eu tô dando o anti-inflamatório, né? Tô dando o profeno. E tô dando o multigripe. Pra ver se ajuda. Porque ela tá gripada também por conta disso. Aí, vamos ver se vai melhorando. Mas ela tá bem enjoada. A gente não come nada. De brigadeiro eu já fiz. Aqui com o plástico filme. Vou fazer agora o de morango. Aqui dentro tem... Nesquik. Leite condensado. E creme de leite. Porque a panela é grande mesmo, gente. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto